A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Brigada Militar recuperou na tarde desta quinta-feira, 13 de abril, uma motocicleta CG-125 roubada na noite de domingo 9 de abril em Tapes. Segundo informações, a motocicleta foi localizada na esquina Nova Tapes com dois indivíduos, após populares reconhecerem a motocicleta. Ao perceberem a perseguição dos moradores, os indivíduos tentaram efetuar fuga com a moto, mas caíram da motocicleta. Após a queda, os bandidos fugiram para o mato. A moto foi recolhida para averiguações por estarem em ocorrência de furto. Até o momento, nenhum dos indivíduos foi localizado. A Polícia Civil segue investigando o caso. A CIDADE NO BRASIL